E já que sou brasileiro e o som do pandeiro é certeiro e tem direção Já que subi nesse ringue o país do swing é o país da contradição Eu canto pro rei da levada, na lenda embolada, na língua da percussão A dança no gangudengo, a liga do mamulengo é o charme dessa nação Quem foi que fez o samba embala? Quem foi que fez o coco samba? Quem foi que fez a ema gemer na boa? Quem foi que fez o coco voltar? Quem foi que deixou o louco no lugar? Quem foi que fez o sapo cantor de lagoa? Me diz aí, tia, oi, oi Pois fui, comprei, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, quinhentos reais Me diz quanto foi, indica, oi, oi Pois fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos reais E eu disse já que sou brasileiro, do tempero, do patuque, do truco, do picadeiro, do pandeiro Do repique, do pic, do funk rock, do toque, da tua janela Tomar na passarela dessa alma brasileira Desplicando na ladeira, na zoeira da vanguela Minha alma brasileira, desplicando na ladeira, na zoeira da vanguela Diz aí quem foi que fez o samba embala? Quem foi que fez o coco samba? Quem foi que fez a ema gemer na boa? Quem foi que fez o coco gostar? Que deixou o oco no lugar? Quem fez o safocador de lago? Quem foi?